Até porque o dinheiro, ele não pode ser esse tabu, nesse nível de você depender, como que eu posso colocar isso? Porque claro que a gente depende, né, do nosso financeiro, mas de você ser uma pessoa por ter dinheiro ou por não ter. Isso é um, é algo que a gente tem que trabalhar muito na nossa sociedade, né, porque tem muita gente que tem, mas que não é nada. É por isso que a gente trabalha os valores até pra falar de dinheiro, né? Exatamente. Exatamente. E que o dinheiro trabalhe pra você, né? Que o dinheiro, ele possa te dar oportunidades, ou que você possa criar oportunidades, mas que ele nunca defina quem você é por ter dinheiro. É que é muito clichê, porque eu sei que na sociedade que a gente vive as pessoas são definidas muito, né, por isso. Mas eu acho que falando mais cedo e puxando essa conversa, deixando esse tabu de lado e também criando essas oportunidades na cabeça dele cedo, de como você pode fazer, né, à medida que você vai crescendo, como é que você pode, enfim, criar as suas coisas e crescer na sua vida, independentemente dos seus pais ou de quem cria você. Eu acho que isso é o mais legal. Talvez o dinheiro, ele vai se colocando num espaço de ferramenta. Exatamente. Ele não é quem vai definir. A gente tava falando sobre a gente se empoderar da nossa história. O mais legal da vida é que a gente é o roteirista, a gente consegue escrever as coisas, né? Então, assim, quando a gente tem essa liberdade, essa autonomia, quando a gente tem consciência financeira, porque eu acho que as pessoas têm muito tabu nesse sentido de, ah, não dá pra ser uma pessoa com ou sem dinheiro. Mas quando você tem essa segurança, você consegue pegar a caneta e escrever a história de um jeito diferente, sabe? E aí ele vira uma ferramenta, você coloca ele no lugar dele, de ferramenta. Porque ele tem o lugar dele, é isso. Isso que eu falei do Capricórnio também, né? Não deixe o dinheiro ser tudo ali. Porque quando ele é tudo, ele também não dá certo. Isso da ferramenta é sensacional. Ele é sua ferramenta. E você precisa dele pra muitas coisas na vida. É verdade, né? Porque é uma hipocrisia, falar, ah, não, nem ligo e tal. Tá todo mundo correndo atrás das coisas, das contas da vida, pagando, né? A gente tem que pagar. Pagar a conta, pagar o supermercado, pagar onde a gente mora, pagar onde a gente estuda, pagar, pagar, pagar. Então, claro que ele está ali. Mas é isso, né? Ele tem que ser uma ferramenta. Porque eu conheço muita gente que tem dinheiro e não tem mais nada. E eu conheço muita gente que vive ok, enfim, né? Assim, com pouco dinheiro. Com pouco. E que é muito. Os valores são inegociáveis, sabe? Então, eu acho isso. Eu quero que eles tenham essa noção. Porque eu acho que foi a noção que os meus pais deram pra gente, né? Nunca mentiram onde a gente estava, mas também nunca deram essa vida. Não se preocupe, deita aí, toma um sol. Que tá tudo pronto pra você. Não. E porque não é verdade, né? Então, eu acho que é uma boa relação. Eu acho que é uma boa relação. Eu acho que é uma boa relação. Obrigado.